Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Ferbasa, a FESA 4, a operação de produção de ligas metálicas, ferro-cromo, liga de ferro-cromo e ferro-silício, fortemente verticalizada, não completamente, mas grande parte do processo produtivo verticalizado, primeira com uso, primeira ali a ferro-cromo, com uso para a produção de aço inoxidável, aço inox, e a segunda com duas principais categorias definidas ali pelo nível de refino, a primeira delas, produção de siderúrgica, e a segunda, componentes para veículos, do menor nível de refino para o maior nível de refino, de qualquer forma a gente vai ver isso daí aberto na cadeia produtiva de ambas, logo, logo, mais para frente aí da análise. A primeira análise, acho que vale uma maior abertura da operação, justamente para compreender o que ela faz especificamente, a gente costuma fazer isso aqui no canal quando é a primeira análise da operação e é mais complexo esse caso aqui, as unidades de produção na tela, alguns dos produtos aí vão fazer mais sentido na abertura da cadeia produtiva, como é o caso do quartzo ali, certo, o quartzo não parece ter nenhum sentido para a operação nesse momento, na sequência a gente tem o quadro mais geral da produção verticalizada, o ferro-cromo, o ferro-silício e a energia de geração própria utilizada nos processos, que é parte da energia total que ela contrata, abrindo um pouco mais a gente vê as cadeias de produção completas, a gente começa pelo ferro-cromo, vemos ali a parte dos insumos pelo menos parcialmente produzidos pela empresa, o COC, que não é uma dessas partes, com parceria sendo desenvolvida na Colômbia, se não me engano, produtos finais bem dependentes de crescimento econômico global, quando a gente olha ali na parte direita do gráfico aí do esquemazinho na tela, a gente vê que a parte direita mostra os produtos finais, e esses produtos finais bem vinculados a um crescimento econômico global. A produção fortemente dominada pela África do Sul, como a gente consegue ver na tela, a Ferbasa com um domínio na América do Sul, mas ainda assim muito pouco relevante versus a produção da África do Sul, a demanda, como virtualmente tudo no mundo hoje em dia, dominada pela China, que nesse momento passa por um período de arrefecimento no crescimento, como comentado consistentemente aqui no canal. Passando ao ferro ou silício, a gente vê novamente a operação com parte dos insumos de produção própria, usos ali na parte direita, divididos por nível de refino, como comentado, a parte de cima ali para a siderúrgica, menor necessidade de refino, o standard, e a parte mais baixo, mais vinculada ali à alta qualidade do ferro silício, quer dizer, a ferro silício de alta qualidade, também com forte vínculo com o crescimento global. Se eu pensar ali, produção de veículos e produção de aço bruto, todas elas vinculadas a um crescimento global maior, já temos aí um nível de o que se tem aí de demanda versus produção, e a gente começa a ter mais ou menos demanda, refletindo no preço à medida que o globo como um todo cresce mais ou menos. Nesse caso, cenário de produção mais distribuída no mundo, como a gente olha aí na tela, a gente vê que os produtores são mais distribuídos, a gente não tem aquele domínio, por exemplo, que tem no ferro cromo da África do Sul, a demanda continua sendo fortemente asiática, especialmente China, o que já deveria ser previsto, dada a forte produção de aço pela China. A gente tem grande parte ali da demanda por minério de ferro e produção de aço global muito vindo, proveniente da China, até a definição de preço de minério de ferro, feito com base em bolsas chinesas. Passando a operação, a gente tem a precificação do ativo nos últimos dois anos com volatilidade, como a gente consegue ver na tela, mas dentro de uma banda estreita, tem uma oscilação agressiva, mas não em âmbito muito agressivo, se a gente olha percentualmente ali, não é uma evolução que seja uó muito, especialmente quando a gente vê a operação daqui a pouco. Hoje, na mesma posição de dois anos atrás virtualmente, dois pontos alguma coisa por cento acima. No mesmo período, a operação vem com estabilidade na produção e venda das ligas de ferro, como a gente vê na tela, sendo mais afetada então a operação como um todo pela oscilação do preço, dado que a produção e venda está basicamente estável, oscilando em uma banda pequena, do que propriamente a capacidade operacional da empresa. Nesse quesito, a gente vê forte oscilação, que agora parece estar a caminho de acomodação. A gente começou com ferro-croma, com oscilação de preço, a gente vê um pico em um período um pouco anterior e agora arrefecendo. Quando a gente olha o ferro-silício, a gente vê basicamente o mesmo efeito. Eu acho que isso é muito com vínculo com a questão da redução de travas pela pandemia e você tem aqueles estímulos fiscais dados, você abre a questão da pandemia e você começa a ter de fato uma demanda mais agressiva que causa um salto nesse primeiro momento do preço. Agora já numa qualidade, numa menor pent-up demand. Agora já com aquela demanda que ficou retraída, não mais sendo uma questão já mais normalizada. Com produção e venda constante, a gente vê forte a atuação da volatilidade no resultado financeiro. A gente vê justamente um pico de positividade operacional. Agora arrefecendo com volta à normalidade, que tem continuidade contratada. Dado que a gente vê médio e longo prazo, eu pelo menos vejo, uma continuidade do arrefecimento do crescimento global contratado. Seja por uma necessidade de manutenção de aperto monetário um pouco mais forte, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, seja por a evidente dificuldade que está tendo a China de crescer em níveis casados com o que ela tinha anteriormente, mesmo com o estímulo do governo, ainda sem aquele custo-benefício de quanto eu estímulo, quanto aquilo ali pode me causar de problema, quanto aquilo ali pode desequilibrar minha economia, versus o efeito que vai ter positivo na economia do país. Por último, a empresa opera com caixa líquido de aproximadamente um bilhão de reais. Essa parte tem qualquer efeito negativo, tirando o não uso do capital na operação. Então, não tem nenhum tipo de pressão aqui por alavancagem, mas esse dinheiro possivelmente podia ser utilizado ali na operação. Essa é a parte que a gente tem para ver. Eles têm alguns investimentos planejados. Vamos ver como é que é feito o uso desse capital. Finalizando, a gente vê a operação vindo de momento pontualmente mais positivo, como demonstrado ali. Vejo o cenário de arrefecimento no crescimento global contratado, o que afeta diretamente a demanda pelos bens finais e, por conseguinte, pela matéria-prima que a Fiebasa produz. Não vejo desconto no preço propriamente. Surpreendentemente, também a gente não viu o Oba-Oba no melhor período ali. Então, não vejo a operação como negativa, mas o cenário futuro e o preço consistente não montam o melhor cenário para investimento no ativo, para alocação de capital aqui. Então, não tenho interesse no momento no ativo. Dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!